Nesse sábado dia 21 de janeiro, um outro acidente envolveu um ônibus do BRT, inclusive aquele novo ônibus que entrou em operação no final de 2022, que faz a linha 50 Jardim Oceânico Centro Olímpico. Esse acidente ocorreu próximo à estação Parque Olímpico, no sentido Parque Olímpico. O acidente foi entre o ônibus do BRT e um carro, que esse acidente resultou no quebrou o para-choque e até mesmo a lanterna em paral do ônibus. Isso, por um lado, é ruim, porque isso causa um prejuízo de 15 mil reais para o ônibus e com isso ele ficará três dias fora de operação. Um dos passageiros que estava no ônibus se feriu, sentiu uma dor no braço, mas foi socorrido pelos bombeiros no local. Mas esse acidente me chama muita atenção porque aquela pista do BRT, embora ela seja segregada, ela ainda divide espaço com a pista dos carros. Eu estive em São Paulo na semana anterior, o que chamou muita atenção é que lá a gente tem um corredor totalmente segregado, no qual o ônibus não divide espaço com os outros veículos. Ele até sobe no elevado até chegar à estação terminal. Isso deixa o serviço mais seguro e evita riscos de acidentes, não tem que passar por sinal, não tem que esperar outro veículo cruzar. Aí, no caso do Rio de Janeiro, o que acontece muito é quando o veículo invade a pista para fazer um retorno que é proibido e acaba resultando nesse tipo de acidente. Aí, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, esse tipo de infração causada, a multa pode chegar ao valor de R$ 293,47. Então, gente, toma muito cuidado quando você estiver passando próximo à pista de um BRT e respeitando a sinalização. Na verdade, eu estudaria uma outra forma de tornar o serviço do BRT seguro, principalmente quando se trata de cruzar pistas. Quando você tem uma pista totalmente segregada, torna o serviço mais seguro, evitando acidentes. Como é o exemplo daquela ponte estalhada que atravessa a ilha do Fundão até chegar ao aeroporto do aeroporto internacional Tojumbin, Galeão, no caso. Então, são projetos que, alternativas que podem ser pensadas para diminuir esse tipo de acidente. Essa é a contribuição aqui do canal, com ideias e opiniões. Eu ficarei por aqui. Até a próxima.